O conselheiro principal do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, encontrou sexta-sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev para reafirmar o apoio dos Estados Unidos na guerra para acabar com a invasão russa. Os Estados Unidos vão enviar à Ucrânia mais 400 milhões de dólares em ajuda militar e estabelecer uma sede de assistência à segurança na Alemanha, que supervisionará todas as transferências de armas e treino militar para a Ucrânia. Entretanto, nas zonas desocupadas, as autoridades ucranianas continuam a encontrar corpos de civis. Desde o início das medidas de desocupação, a polícia nas regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson encontrou os corpos de 868 civis, dos quais 24 são crianças. Por seu lado, o presidente ucraniano sugeriu que os russos estavam a fingir uma retirada de Kherson a fim de atrair o exército ucraniano. Na cidade, as unidades de saúde não funcionam e há problemas no abastecimento de alimentos.